Pessoal, vamos falar sobre uma possível invasão da China a Taiwan, hein? Parece que vários aviões chineses ultrapassaram o espaço aéreo de Taiwan e com esse negócio da invasão da Rússia na China, tá todo mundo preocupado com isso. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por JP Costa, Jefferson Forte e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a questão toda é essa, né? A gente sabe que a China tem uma pretensão sobre Taiwan, quer invadir a ilha, existe um planejamento constante dentro do governo chinês para invadir Taiwan e no momento em que a Rússia bota as garrinhas pra fora e invade a Ucrânia, é uma situação certamente arriscada a China aproveitar e fazer a mesma coisa em Taiwan, uma vez que as forças do Ocidente, os Estados Unidos, a Europa, certamente vão estar focados ou podem estar focados em retaliar a Rússia pela questão da Ucrânia, né? A questão toda é um ponto muito importante. Ah, a China invadiu o espaço aéreo de Taiwan. Isso é grave? Sim, é grave, mas não é tanto assim, porque a China tem feito isso seguidas vezes já há muito tempo. Você pode procurar notícias aí. Há poucos meses atrás ela invadiu o espaço aéreo de Taiwan também, e antes disso também invadiu o espaço aéreo de Taiwan. Então, antes de tentar juntar as duas coisas como se fossem a mesma coisa, tentar juntar Ucrânia e Taiwan como se fosse a mesma coisa, é preciso entender que há diferenças significativas aí, né? Primeiro, Taiwan é um ativo muito mais valioso do que a Ucrânia. Não estou dizendo que a Ucrânia, lógico, a Ucrânia tem o direito de existir, a Rússia foi um absurdo, a Rússia invadiu a Ucrânia, evidente, a iniciação de agressão e coisa e tal, mas a verdade é, ali não existe nenhum recurso estratégico para a Rússia. Ali é só a vontade do Putin de se firmar como um ditador, como se manter no poder acima de tudo. No final das contas, o que tem na Ucrânia? Tem um pouco de gás? Tem um pouco de gás, é verdade, na Rússia tem também. Ah, tem acesso ao Mar Negro? Tem, a Rússia tem o Rostov-Ondon, que é um porto enorme ali no Mar Negro já, no território russo mesmo, tem um outro porto do lado que eu esqueci o nome, mas também um enorme porto no Mar Negro já, na água quente do Mar Negro, que está lá em território russo. E além disso, a Rússia já anexou a Crimeia, que a Crimeia tem o posto de Sevastopol, que é o maior porto de todos no Mar Negro. Já está tudo sob controle da Rússia. Por que faria diferença o porto de Odessa, que é o único porto grande que hoje não é controlado pela Rússia no Mar Negro? Ou seja, não é um ganho estratégico significativo a Ucrânia para a Rússia. E da mesma forma, para o Ocidente também, você acha que o Ocidente perde alguma coisa perdendo a Ucrânia? Na verdade, não perde muito não. A questão ali é mais humanitária mesmo, do ponto de vista do Ocidente, e mais de perpetuação no poder, do ponto de vista do Putin, de agressão pura e simples. Taiwan é totalmente diferente. Taiwan tem uma indústria de semicondutores que não existe em lugar nenhum do mundo. Então, a China invadir Taiwan, isso pode gerar... Isso é estratégico para ele, sim. É muito mais do que uma mera questão de... Ah, não, a integridade territorial da China, coisa e tal. Não, existe um objetivo econômico estratégico grande lá. Tanto para a China, quanto para o Ocidente. Então, equiparar as duas coisas é muito errado nisso daí. Não vai ser a mesma coisa. Além disso, lembre-se, a China é muito mais dependente dos Estados Unidos do que a Rússia. A Rússia já é um país relativamente isolado economicamente do resto do mundo. As sanções estão doendo muito na Rússia. Não tenha dúvida, o rubro já caiu 40%, quase metade do valor dele. E vai doer muito essa sanção na Rússia. Por isso que é o que eu falo sempre. Não havia nenhum motivo para Putin invadir a Ucrânia. O que ele fez foi uma tremenda lambança. Está na cara que ali foi o Putin querendo isso, não a Rússia querendo isso. A Rússia não ganha nada com esse troço de invadir a Ucrânia. Mas, enfim. No caso da China, existe o ganho. Não é exatamente igual à Ucrânia. Mas a China, por outro lado também, é muito dependente da economia mundial. Então, ela sofreria sanções muito mais pesadamente do que a Rússia. E outro aspecto diferente dessas duas coisas aí é justamente a capacidade econômica da China. A China tem uma capacidade econômica muito maior do que a Rússia. O pessoal costuma olhar para a Rússia e para a China como países grandes e coisa e tal, comunistas. É mais ou menos a mesma coisa? Não, não é não. A China, em termos econômicos, é dez vezes a Rússia. A Rússia é menor que o Brasil, economicamente, no final das contas. E isso, numa guerra, faz muita diferença. Então, a situação é essa. Se a China vai invadir Taiwan ou não, a gente só vai descobrir isso se e quando os Estados Unidos e a Europa entrarem na Ucrânia militarmente. Por quê? Porque, evidentemente, só seria interessante para a China aproveitar essa janela de oportunidade para dividir o esforço militar mundial. Eu já falei antes e repito o que eu falei antes. Os Estados Unidos dão conta da Rússia e da China ao mesmo tempo com o pé nas costas, fácil, mole, militarmente, em armas convencionais. E a questão toda que fica, a grande questão é, e se for as armas nucleares? Aí que a coisa complica. Enquanto for arma convencional, os Estados Unidos dão conta das duas ao mesmo tempo. Nas armas nucleares a gente não sabe. Porque a verdade é que é um enigma como é que seria essa guerra nuclear. Na verdade, nunca houve uma guerra nuclear propriamente dita. A segunda guerra terminou com os Estados Unidos jogando as bombas atômicas no Japão. Mas isso não foi bem uma guerra nuclear. Isso foi um bombardeio final. A guerra já estava acabando. Enfim, a grande questão é essa. Como ficaria, como seria essa guerra? E isso realmente é uma coisa que não se sabe. Isso é um tema que traz um risco enorme para todos nós no mundo. Como eu falei no vídeo ontem, lá do Visão Libertária, a gente está realmente olhando para a possibilidade do fim do mundo, de acabar a raça humana nos próximos anos, se esse negócio não for, se alguma coisa acontecer em termos nucleares nessas guerras aí. Então, certamente, a China, mesmo que ela esteja pensando em invadir Taiwan agora, ela esperaria primeiro para ver a reação americana à Ucrânia. Ela não iria iniciar agora, de qualquer forma. Não faria sentido isso neste momento. Agora, o que está vazando aí de informações do próprio Partido Comunista Chinês é justamente para as mídias chinesas serem muito cuidadosas ao comentar o caso da Ucrânia. não se mostrar muito favorável à Rússia, não comprar a briga da Rússia num primeiro momento. Por quê? Porque eles não querem irritar os Estados Unidos e a OTAN. Existe o risco se a China, por exemplo, se posicionar a favor da Rússia, aliás, qualquer país que se posicionar a favor da Rússia, certamente vai acabar recebendo sanções econômicas da Europa, dos Estados Unidos, que serão tão graves quanto as sanções que a Rússia está sofrendo agora. Então, isso é uma coisa que, inclusive, me preocupa, porque Bolsonaro ainda não emitiu um posicionamento oficial sobre essa questão. E eu tenho medo mesmo. Se esse cara embarcar para o lado de apoiar a Rússia, sinceramente, a gente vai entrar num buraco sem tamanho nisso daí. Mas, enfim, vamos aguardar. Não vamos esperar o pior. Vamos ver o que vai acontecer quando isso acontecer. Mas pode ter certeza, nem a China vai emitir pronunciamento de apoio à Rússia. A ordem na China é ficar numa linha estreita ali de não criticar. E criticar, mas não criticar muito a Rússia. Ficar naquele meio termo. Por quê? Porque, como eles falam, eles não podem adotar, defender a Rússia abertamente, porque isso colocaria eles sob risco de sanções americanas. Por outro lado, eles não querem criticar a Rússia abertamente, porque no dia que eles forem fazer isso com Taiwan, eles não estão dizendo que vai ser por agora. Existe um planejamento até na China de fazer isso até 2027. Então, em algum momento do futuro, quando eles forem atacar Taiwan, eles querem ter o apoio da Rússia também. Então, essa é a situação na China neste momento. É uma situação delicada, não tenha dúvida alguma. Eu não acredito que vá acontecer a invasão de Taiwan, mas a verdade é a seguinte, aquilo que eu falei no caso do Putin também, esses ditadores malucos que estão preocupados em perder o poder, e o Xi Jinping é um deles, é mais um paspalho fraco e incompetente que está quase caindo do poder, então pode fazer uma loucura dessa de mandar invadir Taiwan e coisa e tal, mesmo sendo contrário aos interesses chineses, mas é aquele negócio, eu acho que isso não vai acontecer neste momento. Vamos acordar, tomara que não, porque complicaria certamente o panorama mundial de forma significativa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.